Música Eu tô te sendo ali, cada dia que passou Cada vez, cada vez que me senti assim Pela grama que eu nasci, pelo tempo que perdi Foi bom, tá bem, é bom Eu me dançando, cada vez que eu sempre sou Seguir as nossas, pra quem tiver a paz Mas eu vou ficar aqui, eu vou ficar com você Nessa última vez, a sensabilitação É um instante É, quando eu desviar, você não vai saber Mas na hora de sorrir, chegar ao caminho O último amor, é da verdade que eu acerquei Esqueça aqueles planos, que eles não são vocês Eu tô te sendo ali, na hora que passou E as mentiras que te mostrou Descarguei, e também deixei de me apreci Pelas cartas que perdi, pelas fatias que eu vou fazer E também deixei de me apreci É, quando eu desviar, eu vou ficar com você É, quando eu desviar, eu vou ficar com você É, quando eu desviar, eu vou ficar com você É, quando eu desviar, eu vou ficar com você E também deixei de me apreci E também deixei de me apreci E também deixei de me apreci Lá você erra não dá muito triste Ele quer muito de mim, porque isso tipo de malação Se eu tô morando, porque ele véia de doença Se eu não me despejei com você, eu vou desculpar Mas depois que eu vou te explicar Você não vai saber Muito mais nada sobre mim E a minha vida, a minha vida, a minha vida E essa que eu fiz na verdade, não sou mais bem Não sou mais bem, não sou mais bem Não sou mais bem Não sou mais bem, não sou mais bem Esqueça aqueles planos, eles não são mais seus